Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo assim bem simples, bem rápido, mas muito especial. Bom, por quê? Bom, gente, minha mãe vai vir aqui em casa hoje, né? Ela vai sair do trabalho e vai vir aqui só um tempinho, só pra ver a gente, conversar um pouco. Eu acho que tem mais ou menos quase um mês que eu não vejo a minha mãe. A última vez que eu vim à minha mãe foi no culto que eu fui, né? Que eu fui convidada por culto de mulheres e minha mãe tava lá. Aí depois de ir lá eu fui pra casa da minha mãe e depois eu vim pra casa. Mas todas as vezes que a gente tentou marcar de passar o dia lá, não deu certo, né? Porque eu fiquei doente e aí a gente perdeu o feriado de carnaval, que eu ia no feriado de carnaval, e aí eu fiquei doente. E aí minha mãe só tem folga no domingo. E no domingo a gente sempre tem a EBD de manhã e o culto à noite. Quando a gente não vai pra EBD, né? Porque a gente acorda tarde, por conta que eu tomo os medicamentos pra dormir, eu não consigo acordar cedo. Então assim, eu sempre, a gente sempre vai se despertar, né? Tipo, tomar café e tudo. Aí quando você assusta já é 11 horas. Aí não adianta ir pra lá, 11 horas, num sol quente pra danar, pra ter que voltar antes das 5 pra poder ir pro culto à noite. Então assim, sempre que é pra ir pra casa da minha mãe, tem que ser no feriado, né? Porque aí minha mãe folga naquele feriado, que não é no domingo. E aí a gente consegue ir pra lá de manhã e passar a tarde lá, né? Então a gente tá esperando o próximo feriado, né? Pra poder ir lá. E nem todos os feriados minha mãe pega. Tem feriado que minha mãe ainda trabalha. Aí então assim, é um pouquinho difícil, né? Da gente ir pra lá. Mas ela vai vir hoje. Mandou mensagem pra mim, dizendo que quando ela saísse do trabalho, ela ia dar uma passadinha aqui. Não ia demorar muito, porque ela precisa pegar minha irmã na babá e tem que buscar outra na escola. Então não pode demorar muito. Mas vamos aproveitar cada segundinho que ela estiver aqui. Então, hoje eu acordei, fiz o café e já fui começar a preparar o almoço. Acabei de deixar o Isaac na escola e minha mãe saiu do trabalho 12h20. E agora já é 1h30. Então eu acabei de almoçar, fui levar o Isaac na escola. Cheguei, almocei e agora eu vou tentar aqui ser o Flecha e deixar tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Eu queria fazer um lanche pra ver se dava certo de fazer. Não sei se vai dar tempo, né? Eu queria fazer um bolo, porque aí você só bate, bota no forno e logo fica pronto. Mas vamos ver aí. E é isso, gente. Vai ser sobre isso. E, bom, gente, por mais que as pessoas, né, às vezes aqui do canal, acabam falando, né, que a gente mora aqui mais perto da minha família e não vê tanta minha família aqui. E assim, gente, é porque todo mundo trabalha, sabe? A minha mãe trabalha, meu padrasto trabalha e as minhas irmãs ficam em babás. E minha avó trabalha, minhas tias trabalham, meus primos trabalham, né, porque já são tudo de maior. Então, assim, todo mundo tem essa vida corrida, sabe? Essa vida de trabalho. E quando chega o dia de folga, ninguém quer sair pra casa de ninguém pra poder passar o dia todo nas casalês, né? Quer descansar. Então, assim, a gente entende, a gente, né, aqui em casa, é os únicos da família que tem essa vida. É os únicos, gente. Porque, de restante, todo mundo trabalha, todo mundo tem essa vida corrida, só tem uma folga na semana. Então, assim, pra família toda se encontrar, é muito difícil. É muito difícil, mas às vezes acontece. No ano passado, a gente conseguiu se encontrar todo mundo, menos a minha avó. Foi no aniversário do meu primo, né, que eu sempre vou na casa dele aqui, já falei pra vocês. Foi ele que me deu a Lili e o Matt. E foi o aniversário do meu primo. Foi comemorado numa casa, né, que tinha piscina e tudo. E aí, a família toda se encontrou lá. Minhas tias, meus primos. Então, assim, raramente, né, a família toda se encontra por conta dessa vida corrida. E todo mundo já é casado, todo mundo já tem filhos, né. E os que ainda não tem são adolescentes, estão naquela fase de rebeldia. Então, assim, gente, é difícil encontrar todo mundo. Mas a minha avó, semana passada, esteve aqui em casa. Porque a minha avó é assim, ela botou na cabeça, ela aparece aqui. E aí, ela foi fazer um exame. Foi fazer um exame dos olhos aqui perto de casa. E aí, na volta, ela passou aqui em casa. Então, assim, gente, minha família sempre que pode tá por aqui, né. Pronto pra preparar tudo aí pra sogra? Hã? Fazer aí um bolinho. Bolinho de quê? Um bolo aí. De quê? Ah, amor, de que que faz bolo? No que tiver a massa. Então, assim, gente, sempre que dá, né, a gente tá em família. Mas é difícil por conta da vida de todo mundo ser muito corrido, né. Meu primo, desde quando eu cheguei aqui, eu tô convidando ele pra vir aqui em casa almoçar com a gente. E nunca dá certo, porque eu a folga dele é na semana ou no final de semana e ele sempre quer ficar em casa. Então, a gente que tem essa vida mais flexível, né, posso se dizer assim, aí a gente vai, né. A gente vai lá na casa dele, fica lá um pouco com ele, a gente vai lá na casa da minha mãe. Eu ainda não fui na casa da minha avó, porque a casa da minha avó é um pouquinho mais longe. Não, é mais perto. Só que a gente quer ir pra todo lado de bicicleta, aí não dá pra ir lá, porque tem um bocado de subida pra chegar na casa da minha avó. E também, recentemente, chegou uma tia minha lá do Maranhão e eu ainda não fui lá ver ela, nem os meus primos. Porque ela chegou, eu acho que vai fazer dois meses no máximo. E eu ainda não consegui ir lá. Mas um dia que eu falar na minha avó, eu vou aproveitar e... Perto da minha avó tem duas tias minhas que moram e perto de mim tem o meu primo e a minha mãe, né, mais ou menos assim. Então, é isso. Bora lá, gente. Bom, eu já vou olhar aqui qual massa que tem. Ó, tem chocolate e festa. Fazer isso de festa. Bom, gente, eu vou fazer esse aqui de festa. Já vou bater a massa e já vou colocar no forno. Vou ligar o forno e vou bater a massa, que aí eu tenho um bocado de roupa ali pra dobrar. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto